O confinado do Rei Queen se recupera seu pulso depois de 900 anos, sua sanidade depois de 90 anos e sua força depois de 9 anos. Uma guerra sangrenta em nome da paz é declarada e os pilares dos mundos estão prestes a caírem. Isso é Bleach, animação que volta depois de longos anos para um desfecho merecido, mas como eles se saíram nesse tão aguardado retorno? Quem são os novos personagens? O que é a guerra de mil anos de sangue? E o que esperar do fim definitivo da série? Quero saber tudo sobre o episódio 1 de Bleach, então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fusário aqui, mais um vídeo para vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhamente bem. Nunca imaginei que seria fazendo um review sobre o retorno de Bleach, depois de longos anos, finalmente a série retorna. Tivemos um lançamento bem conturbado, não teve SimboCast, não sei por qual motivo a Disney Plus deixou a América Latina e obviamente o Brasil de fora nesses lançamentos. É uma pena, afinal eu creio que o Brasil deve ser o segundo ou terceiro maior país com número de fãs de Bleach. Pois é, infelizmente, mas vamos falar das partes interessantes. O retorno de Bleach, o episódio 1, como se saíram, a animação, a história, o que vai acontecer a partir desse ponto, quem são os novos personagens. Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal e quer ver mais vídeos de Bleach, aproveita aí para se inscrever. Se você já é inscritão, manganático, dispara o like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre o retorno de Bleach. Então vamos lá galera, relembrar alguns pontos aqui. Por um tempo, o mundo do mangá e do anime foi dominado por um grupo de histórias que foi chamado de Big Three, os três grandiosos. A Shonen Jump conseguiu estrear três séries muito próximas umas das outras e essas três séries acabaram se tornando algumas das maiores franquias já lançadas. Estas séries são One Piece, Naruto e Bleach. Destes, apenas One Piece permanece em lançamento, sendo o mais bem sucedido do Big Three. Naruto terminou, mas continua no menos bem sucedido Boruto e Bleach também acabou. Mas essa nova adaptação do anime abre todo tipo de possibilidade para a história continuar no futuro. Ao contrário de Naruto, que recebeu uma adaptação de anime que cobria a totalidade do mangá, Bleach recebeu um tratamento péssimo na sua animação, onde arcos inteiros de fillers se misturavam ao canônico. E esse último arco nunca recebeu uma adaptação adequada. Como Bleach surgiu em uma época em que grande parte dos seus fãs viam quase 100% da história pelo anime, muitos desses fãs nem mesmo sabem o desfecho da história de Bleach. A Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que serve como uma sequência do anime original e como uma forma de corrigir todos esses erros. É realmente bom ver Bleach de volta, não só pelo fator nostalgia, mas também porque a história merece sim um final adequado. Existem muitas pessoas por aí que nunca leram o mangá e só assistiram a animação e pra eles a história sim merece um final. Também é fascinante ver o quanto a animação foi melhorada entre o final do anime original e o início desse projeto. A animação é bem mais fluida e a integração dos recursos de CGI parece muito mais natural do que nunca. É bom ver a evolução da forma de se fazer animes sendo usada em sua totalidade aqui. Ouvir as vozes dos personagens saindo da sua TV, do seu celular, do seu tablet também é bastante nostálgico. Escutar Ichigo principalmente causa arrepios de empolgação. E sem trocadilhos, mas a iconografia de Bleach é bastante icônica. O mangá sempre foi definido pela capacidade de Titekubo de desenhar seus personagens de uma maneira que nenhum outro mangaka já conseguiu. Há um senso de estilo que é único. No mundo de Bleach você não vai encontrar designs de personagens como esses em nenhum outro lugar. E é por causa da sua singularidade que deve ser preservado como uma das maiores obras já lançadas para o mangá e para o anime. Agora falando do episódio em si, ele começa no departamento de pesquisa e desenvolvimento da Soul Society. E as pessoas que estão monitorando ali percebem um movimento de holos. Um grande aumento dramático na sua destruição está ocorrendo. Eles apontam para a perigosa possibilidade de que as fronteiras entre o mundo dos vivos e a sociedade das almas acabam sendo borradas em apenas alguns dias. Além de usar esse desenvolvimento, os oficiais do Esquadrão 13, Yunusuke e Shinô são encarregados agora de monitorar a situação da cidade de Karakura. Eles são shiningames substitutos de Zenosuke, os novos guardiões dessa área. Embora Shinô seja bem confiante e destemida, Ryu no entanto parece bem assombrado pela possibilidade de que eles poderiam ter que enfrentar holos. E infelizmente para ele seus piores medos acabam sendo realizados e para piorar ainda mais as coisas, Shinô é facilmente nocauteada por um dos inimigos. Ryunusuke também não consegue se defender e está prestes a ser morto quando Ichigo, Orihime, Sado e Ishida não apenas derrotam facilmente os holos, mas também acabam ajudando essa dupla a se curar dos seus ferimentos. Meus amigos, escutar Ichigo gritando Bankai e mais ainda, ver o Getsuga Tencho acerta em cheio na sua alma. É emocionante, quanto a Bankai de Ichigo, eu fiz um vídeo explicando, ou pelo menos tentando explicar um pouco sobre isso, incluindo uma entrevista de Kubo, dada esse ano inclusive, mas pense por enquanto que sua Bankai aqui consiste da lâmina e da bainha que podem ser unidas ou separadas. Ryunusuke e Shinô mais tarde acordam no quarto de Ichigo, mas quando eles mal conseguem tempo para discutir os eventos que acabou unindo todos eles, um homem misterioso de repente entra pela janela e Ichigo é bem rápido para reagir e o chuta para fora. Embora ele inicialmente suponha que o homem é apenas um arrancar, e eu vou adicionar até aqui alguns pontos para você relembrar, o arrancar é o nome dado aos holos que retiraram as suas máscaras. Quando um holo atinge determinado nível de poder e consciência, ele consegue de certa forma os poderes de um Shinigami, adquirindo inclusive no processo uma Zanpakuto. Porém, Ichigo logo descobre que está enfrentando um Quincy chamado Asgaru Iburn, que sim, é um arrancar, mas a serviço da Vandenhai, ou o Império Invisível, se assim preferir. Em outro ponto, a inspeção do distrito de Erukon pelo Esquadrão 11, acaba revelando que os moradores desapareceram misteriosamente. E na cidade de Karakura, Iburn continua a zombar de Ichigo, pedindo-lhe para trazer sua Bankai e usá-lo nele. Embora ele esteja confiante de derrotar o substituto de Shinigami, Ichigo eventualmente o deixa perplexo com seus incríveis poderes. E infelizmente, quando ele está prestes a interrogá-lo, Iburn consegue fugir usando sua misteriosa habilidade das sombras. E enquanto esses eventos misteriosos se desenrolam por todo o Japão, vamos então para Yamamoto, além do capitão da primeira divisão do principal ramo militar da Soul Society, que está em seu escritório completamente alheia a maioria desses incidentes. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, seis homens misteriosos e mascarados de repente chegam lá e quase matam um dos seus homens. Eles proclamam ser do Vanden Heim e declaram guerra à Soul Society, alegando que ela será aniquilada nos próximos dias. Então vamos lá galera, o que é a Vanden Heim? É um império oculto dos Quincy que já esteve em guerra direta contra a Soul Society e depois de perder uma guerra contra os Shinigamis mil anos atrás, os Quincy escaparam do mundo humano para o Seireiten, o lugar que eles acreditavam ser o mais desprotegido. E ao fazer isso, eles usaram Heishi para criar um espaço nas sombras. Isso é o que foi chamado de Vanden Heim, o império invisível. Seu plano era usar o abundante Heishi que só era encontrado na Soul Society como uma fonte do seu próprio poder. Então eles se esconderam e esperaram por longos mil anos enquanto reuniam toda a força e agora é hora de liberar isso. E quando os seis homens mascarados se infiltraram no escritório de Shigeku Miyamoto, o grupo era liderado por um homem que falava tudo. Ele não apenas zombou dos protocolos de segurança negligentes do capitão, mas também alertou o Yamamoto que a Soul Society não duraria mais do que cinco dias. Embora esse homem não se apresente ao capitão, mais tarde acaba sendo revelado que ele é na verdade um arrancar chamado Luder's Friggin. Embora respeite o imperador de Vanden Heim, ele é bastante condescendente com todos os seus compatriotas e parece se considerar superior a eles. Infelizmente essa atitude logo coloca ele em apuros. Depois que Asgiaro e Burn escapa das garras de antigo, ele se reagrupa com os outros membros do Vanden Heim. E quando Luder's também chega lá com os outros homens mascarados, ele acaba encontrando e Burn se curvando e pomposamente aprecia o gesto como muito louvável. No entanto, e Burn é bem rápido em apontar que ele nunca se curvaria na frente de alguém como ele. E antes que ele pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, o braço direito de Luder's é cortado e cai no chão. Acontece que Iber está realmente se curvando na frente de um homem furioso sentado em um trono que diz a Luder's que odeia conflitos e pede a ele o seu relatório sobre os desenvolvimentos recentes. O homem misterioso não é outro senão Yuhabar, o pai do Quincy. Ele não é apenas o atual imperador do Vanden Heim, mas também é o filho do próprio rei das almas. E uau galera, o estúdio Pierrot fez um trabalho fantástico. A animação de Antigo vs Iberna em particular foi a melhor parte na minha opinião. E mal posso esperar para ver o que eles prepararam para todo o resto da série. Que continue assim nesse nível. Esse episódio realmente parecia um retorno depois de 10 anos. Em vez de apenas uma introdução ao novo arco. E eu gostaria que eles completassem mais o final. O arco em si ele é perfeito no mangá, mas honestamente teve um final bem apressado. E falta de algumas explicações, principalmente sobre a Bankai final de Antigo. Mas na minha opinião, esse é sem dúvidas o melhor arco de Bleach. E esse episódio foi perfeito. Eu adorei cada minuto, mesmo considerando que eu sabia o que aconteceria. Porque eu já li o mangá. O que o anime está fazendo é um trabalho exemplar. Não apenas ao replicar esses momentos de suspense. Mas até mesmo melhorando eles com escolhas bem sábias de direção. Como essa sequência dos cortes entre Shojiro, dizendo a Yamamoto que eles podem fazer algo com sua Bankai. E E-Burn tentando fazer isso em tempo real na luta contra Ichigo. Ficou muito bom. O que traz uma sensação de frescor para os leitores do mangá. Bleach não apenas está de volta, mas melhor do que nunca. Recebendo o tratamento que sempre mereceu. Parece que estamos vendo um filme. O Getsuga tem show preto e branco. É insano. As chamas de Yamamoto parecem incríveis. Os cenários, a música, as vozes. Tudo funcionou muito bem. Você que esperou por 10 anos. Aqui está sua recompensa. E é isso. O que você achou dessa volta de Bleach? Ficou à altura da sua espera? Eu gostei bastante. A animação está lindíssima. Gostei de ver a evolução do mundo da animação. O que era no passado. O que é agora. Parece que estamos vendo um filme. Não é verdade? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber. E para continuar fazendo vídeos de Bleach também. Porque depende somente de você. Até a próxima galera. Valeu por assistir. Fui.